Música Estamos em Fortin, no Ceará, fica a 100 km de Fortaleza, região litorânea daqui do estado para poder apresentar a vocês em detalhes essa linda casa construída totalmente em madeira, reaproveitada, que foram utilizadas em descartes de construção, etc. Vale ressaltar que essa casa está disponível para locação no AirBnB. Se tiver interesse em se hospedar nela, é só clicar aqui embaixo, o link estará na descrição do vídeo. Venha comigo conhecer essa casa em detalhes. Música Essa casa possui muita área verde, né? Para você trazer seu pet aqui, trazer os amigos, a família, crianças, certamente você vai brincar muito aqui nesse espaço. Você já se surpreende nesse primeiro momento pela perspectiva que temos daqui, né? Olha que imponente ficou a construção dessa casa. Muito bonita, bem rústica. Como vocês podem observar, ela possui três pavimentos, é composta por duas suítes, uma cozinha e tem um mirante lá em cima com a vista incrível, que vocês irão se surpreender. Logo aqui no acesso, você já percebe o cuidado com o paisagismo, jardim, isso aí é legal demais. Pequenos detalhes, gente, aqui no acesso, que são essas conchas que temos aqui. Isso remete à característica do litoral, praia. E aqui no pavimento térreo, pessoal, onde tem a sala de jantar, tem esse outro espaço aqui também de conversação, muito gostoso. E eu quero que vocês prestem atenção no detalhe, são os móveis que foram personalizados, utilizando resíduos florestais. Tudo isso daqui que você tá vendo são peças únicas, criado pelo design, que é o proprietário aqui deste local que está disponível para locação no Airbnb. Que legal que ficou esse ufuro aqui ao lado, né? Foi utilizado um tronco de uma árvore, olha só que peça bonita. E aqui, ó, a gente liga aqui pra poder se refrescar em um dia de sol, que nem o dia de hoje, né? E quem conhece aqui o Ceará, sabe que a temperatura aqui é fora do comum. Encontramos essa churrasqueira. Olha que peça única, criado pelo proprietário. Bem legal, né? Bem diferente. Parece de algum motor, alguma coisa do tipo. Bem diferente mesmo. Legal. Olha só o que eu havia comentado. Essas peças aqui, que são partes de raiz, se tornaram bancos, né? Ficou bem legal, né? Como vocês podem observar. Olha só o revestimento aqui do teto. Esses troncos também, de árvores, né? Ficou bem interessante também. Eu tô gostando de verdade. E você, bem atípico, né? Já imaginou você por aqui? A experiência é bem diferente. Encontramos nesse momento a cozinha. Tem 2,5m por 3,5m de largura. Já temos um cooktop com duas bocas, né? Pra fazer aquelas comidinhas. Um pequeno refrigerador também, pra dar o suporte. Preste atenção nos detalhes da escada, o corrimão também. Essa tela aqui de proteção, bem diferente. Tá doidinho pra filmar esse imóvel pra vocês. Aqui em cima, gente, temos uma vista bem legal aqui pro terreno da casa, né? Que legal que ficou esse espaço, pessoal. Um espaço em L, né? Um espaço de convivência. Pé direito também elevado. Olhem só os detalhes do telhado aparente. Que bonito, né? Até os telhados são em madeira. Legal de verdade. E essa luminária aqui? Bonita também. Uma espécie de uma concha, né? Parece um vaso. Não sei nem o nome que se dá. Ela é feita de quê, meu Deus? Legal de verdade. Reparem também, pessoal, nesse item de decoração. Um jacaré. Bem diferente, né? Também criado pelo proprietário do imóvel. Legal de verdade. Olha os detalhes aqui da cadeira. Esse banquinho aqui em formato de peixe. Essa mesa também, de centro. Deem uma olhadinha e sintam a energia desse lugar. Olha o visual que temos daqui. Olha o equilíbrio. Olha o sossego. Muita natureza, muito verde. Aquele clima bem gostoso. Bem ventilado também. Eu sou apaixonado por natureza. Quem já é inscrito aqui há algum tempo sabe. Agora olhem a perspectiva para esse outro lado aqui também. Essas árvores, os cajueiros, né? Gente, é bonito demais. Isso aqui é especial. É abençoado. Gostoso de verdade. Diga aí. Tá gostando? Já se inscreve no canal e curte o vídeo para receber mais vídeos assim toda semana. Dê uma olhadinha aqui nessas esquadrias, né? Madeira com vidros. Bem legal também. Foi bem trabalhado. Olha uma cabeça de ET aqui também feita de madeira. Arretado, né? Bem diferente. E aí? A experiência é ou não é outra? Já acessando aqui a primeira suíte que fica nesse primeiro pavimento, pessoal. Olha só que ambiente único. Que ambiente gostoso, né? Perceba totalmente em madeira também. Olha essa luminária. Aquela iluminação bem leve. Bem legal. Olha também aqui esse item de decoração. Também de metal. Bem bacana, né? Perceba que já é climatizado o ambiente. Temos um frigobar. Olha essa luminária. Que bonita que ficou. Linda de verdade, né, minha gente? Temos aqui também um banheiro com aproximadamente 3,5m por 2m de largura. Olha a cuba como ficou bem diferente, pessoal. Bem único, né? Só que bacana o visual que temos aqui também de dentro da suíte. Vamos agora aqui no pavimento superior, no segundo andar. Quando eu digo, minha gente, que o cantinho é abençoado, é um local mágico, é isso daqui. Casinha de passarinho. Legal demais, né? Percebe a energia do lugar? Como é bom? Isso aqui é especial demais. Já nesse segundo lance de escada, teremos acesso à segunda suíte da casa, né? Que fica no segundo andar. Olha só como já é diferente. Percebe a experiência, como é importante, né? É isso que eu gosto em imóvel. Se ele proporcionar pra você uma experiência diferente, agrega muito ponto positivo pra ele. Olha só, gente. Que legal. 5m por 4m. Olha os detalhes da iluminação do ambiente. Totalmente madeira. As cortinas aqui, elas foram inseridas com aquelas... Eu conheço com misteira o nome disso daqui, que é umas talazinhas de madeira, né? Antigamente se utilizava muito isso daqui. Olha a luminária também, um detalhe. Eu acho que foi feito com quenga de coco. Não sei se eu tô enganado, mas eu acho que foi feito através disso. Fica bem legal, viu? Bem diferente. E aqui temos acesso ao banheiro, né? Olha os detalhes da cuba também, com tronco de árvore. Aquela pegada bem rústica, né? Pessoal, aqui a gente tá mais pertinho, né? Da telha. Olha só, totalmente em madeira também. Legal de verdade, né? Vamos conhecer agora o mirante, que tem lá no último pavimento, pra vocês verem o visual. Sensacional, né, gente? Já sabe, né? Quer receber vídeos assim toda semana? Já curte o vídeo e se inscreve no canal. Olha os detalhezinhos aqui também desse guarda-corpo aqui, lateral da casa. Faz toda a diferença na experiência, né? De estar nesse lugar. Olha esse outro banco. Vamos subir aqui. Me diga se vocês já estão aqui. Já vieram pra algum lugar assim, esse mirante. Quando chega aqui em cima, a gente já fala logo, uau, né? Que é bem diferente do tradicional. Por isso que eu queria, porque eu queria vir aqui filmar esse imóvel pra vocês. Porque realmente ele é bem especial, né? Olha essas trepadeiras que já temos aqui. Tá bem florida, né? Bem bonitinho, em tom rosa. E aqui encontramos essas almofadas gigantes, né? Que são aquelas que quando a gente senta, ela já se molda de acordo com o corpo. E esse cantinho, gente, nada mais é do que pra você se relacionar, confraternizar, tomar um vinho com a pessoa amada. Já imaginou a noite aqui? Deve ser bacana demais, né? Deve ser muito gostoso. O legal, pessoal, é a vista panorâmica daqui de cima, né? Pra região. Olha só quanto verde. Temos vista para o mar, muito bonito, né? Tá bem verde hoje. Vista para as dunas. Vista também pra esse campo de produção de energia eólica. Como aqui tem muito vento, né, minha gente? Na região do Ceará, produção de energia limpa. Ela é muito forte. Encontramos essa varanguinha livre, né? Ou seja, aqui à noite você tá aqui olhando as estrelas, tomando um vinho gostoso demais, ao lado do cajueiro. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de observar os detalhes, né? Olha só como ficou diferente a questão dos telhados. Como havia mostrado pra vocês, também é totalmente madeira. Outra questão que eu quero que vocês observem é essa ramificação de troncos que tem aqui, né? Desse telhado aparente. Não tinha visto ainda um telhado dessa forma. E aí, tá curtindo o imóvel? Agora, gente, vamos olhar aqui a área verde, né? A área onde, com certeza, você vai utilizar bastante na hora que estiver por aqui. Essa área do jardim, tem muita coisa interessante. Tem a piscina também, que é muito gostosa. Eu achei engraçado, interessante esse banquinho. Parece muito um casulo. Eu não sei o nome dele, né? Mas, olha só. Eita, menino! Rapaz, eu tô com medo de sentar aqui e cair de lado, viu? Isso aqui é pras blogueirinhas de plantão, ó. Fazerem aquela pose gostosa, ó. Eu sou fraco demais com pose, viu? Pensa num negócio danado. Isso aqui é um ambiente, pessoal, pra gente confraternizar, fazer um churrasco, né? Fazer uma confraternização entre os amigos. Olha o tamanho dessa mesa. Grande de verdade, né? E o melhor de tudo, nessa sombra aqui do cajueiro. Isso aqui, gente, é especial demais. Vocês não têm noção. Pensa num clima gostoso. Olha o tamanho, gente, dessa peça aqui. Isso aqui é um grande banco, né? Olha o tamanho. Percebe? Isso aqui é legal de verdade, viu? Muito bonito. Sentar aqui, relaxar um pouquinho, esquecer, deixar o celular no modo avião. Certamente faz bem a saúde da pessoa. Isso é gostoso demais. E chegou a hora de conhecermos a piscina, né? Sinceramente, eu considero ela uma das mais bonitas que já conheci, pessoal. Vocês vão entender por quê. Primeiro ponto. Antes de chegarmos a ela, nos deparamos com esse bosque, né? Vamos dizer assim. Olha quanto verde. Olhem só quanta vida tem aqui nesse local. E esse cantinho aqui é muito gostoso. Tem muito amor. Será que esse imóvel merece? Ou não merece um like? Já curte o vídeo, porque realmente está de parabéns aqui esse imóvel. Só essa piscina aqui, pessoal, você pode observar que tem 6 metros por 20. São 120 metros quadrados de área de piscina. Outro detalhe também que eu acho bem peculiar é a questão dos uforos, né? Existem três aqui nesse ambiente. E olha só o que temos aqui. Esse daqui totalmente personalizado. Reparem que nesse lado aqui já temos algumas espreguiçadeiras, né? Bem bonita para você tomar aquele sol. Para ficar aquele ambiente bem gostoso. Pegar aquele bronze danado. Olhem só outros uforos que temos aqui, pessoal. Temos esse daqui. E o detalhe também que eu achei bem interessante. Que essa peça aqui de madeira desse uforou. Pode observar que lembra muito. Remete à cabeça de uma cobra, né? Bem legal. Olha a perspectiva que temos daqui, minha gente. Lindo, né? E o sol ainda aqui por cima da piscina. Lindo de verdade. Vocês acabaram de conhecer o Rio das Onças. Não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Muito obrigado por sua atenção. Espero muito que você tenha gostado desse imóvel e do vídeo também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!